Tentei te esquecer Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Eu vejo o seu rosto em cada pessoa que passa na rua Em todos os lugares, em todos os bares, no brilho da lua Meus olhos procuram achar seu sorriso por toda a cidade Nem mesmo sozinho consigo fugir dessa minha saudade Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Na hora do banho Você é a água que molha meu corpo E até na toalha Eu sinto seus dedos me deixando louco No meio do sono Eu sinto na boca o sabor do seu beijo De novo amanhece E acordo queimando de tanto desejo Tentei te esquecer Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não vejo saída Mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Estou aqui, e daqui não saio sem você. Hoje eu sei o que ontem passei, longe sem te ver, Só agora eu fui compreender, Que sem você sou planta sem raiz. Veja que a saudade superou toda a maldade, Vem comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei, De pensar nos dias de tristeza e agonia, Dessa vida que passei. Hoje eu sei o que ontem passei, Longe sem te ver, Só agora eu fui compreender, Que sem você sou planta sem raiz. Veja que a saudade superou toda a maldade, Vem comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei, De pensar nos dias de tristeza e agonia, Dessa vida que passei, Que sem você sou planta sem raiz. Veja que a saudade superou toda a maldade, Vem comigo ser feliz. As minhas coisas, de repente estão tristes, Compreenderam que não existe, Nada mais entre nós. Meu violão caiu de cima do armário, Suas cordas rebentaram, Dando adeus a minha voz. O meu casaco, com você se acostumou, Sentiu tanto a sua falta, E de tristeza desbotou. Se eu soubesse que eu iria lhe perder, Não teria acostumado, Minhas coisas com você. Não teria acostumado, Minhas coisas com você. Até meu carro, Já não tem velocidade, Pois ele sente saudade, E quando andava com você. Meu telefone, Que sabia quase tudo, De repente ficou mudo, E mais nada quer dizer. O meu relógio, Sempre certo trabalhou, Depois que ficou sabendo, Nada mais ele marcou, Se eu soubesse que eu iria lhe perder, Não teria acostumado, Minhas coisas com você. Não teria acostumado, Minhas coisas com você. Se eu soubesse que eu iria lhe perder, Não teria acostumado, Minhas coisas com você, não teria acostumado, Minhas coisas com você. Não, não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Eu daria tudo que tivesse Pra voltar meus tempos de criança Eu não sei porquê que a gente cresce Se não sai da mente essa lembrança Aos domingos missas na matriz Da cidadezinha onde eu nasci Ah, meu Deus, eu era tão feliz No meu pequenino Mirai Que saudades da professorinha Que me ensinou o Beabá Onde andará, Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Eu, igual a toda meninada Quantas travessuras eu fazia Jogos de botões pela calçada Eu era feliz e não sabia Que saudades da professorinha Que me ensinou o Beabá Onde andará, Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Meu primeiro amor, onde andará? Quantas travessuras eu fazia Quantas travessuras eu fazia Jogos de botões pela calçada Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo seu rosto Em cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os bares No brilho da lua Meus olhos procuram Achar seu sorriso Por toda a cidade Nem mesmo sozinho Consigo fugir Dessa minha saudade Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na hora do banho Você é a água Que molha meu corpo E até na toalha Eu sinto seus dedos Me deixando louco No meio do sono Eu sinto na boca O sabor do seu beijo De novo amanhece De novo amanhece E acordo queimando De tanto desejo Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Não chore Não pense Eu estou aqui E daqui não saio Sem você Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Que sem você Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz As minhas coisas De repente Estão tristes Compreenderam que não existe Nada mais entre nós Meu violão Caiu de cima Do armário Suas portas Rebentaram Dando adeus A minha voz O meu casaco Com você se acostumou Sentiu tanto a sua falta E de tristeza desbotou Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Minhas coisas com você Até meu carro Já não tem velocidade Pois ele sente saudade E quando andava com você Meu telefone Que sabia quase tudo De repente ficou mudo E mais nada quer dizer O meu relógio Sempre certo trabalhou Depois que ficou sabendo Nada mais ele marcou Se eu soubesse Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Minhas coisas com você Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Minhas coisas com você Não, não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Eu daria tudo que tivesse Pra voltar meus tempos de criança Eu não sei por que que a gente cresce Se não sai da mente essa lembrança Aos domingos missas na matriz Da cidadezinha onde eu nasci Ah, meu Deus, eu era tão feliz No meu pequenino Miraí Que saudades da professorinha Que me ensinou o Beabá Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda meninada Quantas travessuras eu fazia Jogos de botões pela calçada Eu era feliz e não sabia Que saudades da professorinha Que me ensinou o Beabá Onde andará Jogos de botões pela calçada Eu era feliz e não sabia 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 Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Tentei te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Na hora do banho, você é a água que molha meu corpo E até na toalha, eu sinto seus dedos me deixando louco No meio do sono, eu sinto na boca o sabor do seu beijo De novo amanhece e acordo queimando de tanto desejo Tentei te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Tentei te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Tentei te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Não chore, não pense Eu estou aqui E daqui não saio sem você Hoje eu sei o que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Hoje eu sei o que ontem passei Longe sem te ver Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar E pra começar Eu já terminei Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz As minhas coisas De repente Estão tristes Compreenderam que não existe Nada mais entre nós Meu violão Caiu de cima do armário Suas cordas Suas cordas rebentaram Dando adeus A minha voz O meu casaco Com você se acostumou Sentiu tanto a sua falta E de tristeza desbotou Se eu soubesse Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Minhas coisas com você Até meu carro Já não tem velocidade Pois ele sente saudade Pois ele sente saudade De quando andava com você Meu telefone Que sabia quase tudo De repente ficou mudo E mais nada quer dizer O meu relógio Sempre certo Trabalhou Depois que ficou sabendo Nada mais ele marcou Se eu soubesse Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Minhas coisas com você Se eu soubesse que eu iria me perder Não teria acostumado minhas coisas com você Eu daria tudo que tivesse Pra voltar meus tempos de criança Eu não sei por que que a gente cresce Se não sai da mente essa lembrança Aos domingos missas na matriz Da cidadezinha onde eu nasci Ah, meu Deus, eu era tão feliz No meu pequenino Miraí Que saudades da professorinha Que me ensinou o beabá Onde andará? Mariazinha Meu primeiro amor Eu era feliz Onde andará? Mariazinha Meu primeiro amor Eu era feliz E não sabia Eu era feliz E não sabia Eu era feliz E não sabia Tentei te esquecer Mas não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na minha vida Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não sair Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na hora do banho você é a água Que molha meu corpo E até na toalha eu sinto seus dedos Me deixando louco No meio do sono eu sinto na boca O sabor do seu beijo De novo amanhece E acordo queimando de tanto desejo Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Não chore Não pense Eu estou aqui E daqui não saio Sem você Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz As minhas coisas De repente Estão tristes Compreenderam Que não existe Nada mais entre nós Meu violão Meu violão Caiu de cima Do armário Suas cordas Rebentaram Dando adeus A minha voz O meu casaco Com você se acostumou Sentiu tanto a sua falta E de tristeza E de tristeza desbotou Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Minhas coisas com você Até meu carro Já não tem velocidade Pois ele sente saudade E quando andava com você Meu telefone Que sabia Quase tudo De repente Ficou mudo E mais nada Quer dizer O meu relógio Sempre certo Trabalhou Depois que ficou sabendo Nada mais Mas ele marcou Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Não teria acostumado E as coisas com você Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Não teria acostumado De criança Eu não sei porquê Que a gente cresce Se não sai da mente Se não sai da mente Essa lembrança Aos domingos Missas Na matriz Da cidadezinha Da cidadezinha Onde eu nasci Ah, meu Deus Ah, meu Deus Eu era tão feliz No meu pequenino No meu pequenino Miraí Que saudades Da professorinha Que me ensinou Meu amor Onde andará Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Onde andará eu amante Eu igual a toda meninada quantas travesseiras Eu fazia Jogos de botões Pela calçada Eu era feliz E não sabia Que saudades Da professorinha Que me ensinou O beabá Onde andará Mariazinha Meu Primeiro amor Onde andará Eu Igual a toda Meninada Quantas Travessuras Eu fazia Jogos de botões Pela calçada Eu Era feliz E não sabia Eu Era feliz E não sabia Eu Era feliz E não sabia Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo o seu rosto Em cada pessoa Que passa na rua Em todos Em todos os lugares Em todos os bares No brilho da lua Meus olhos procuram Achar seu sorriso Por toda a cidade Nem mesmo sozinho Consigo Consigo fugir Dessa minha saudade Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na hora do banho Você é a água Que molha meu corpo E até na toalha Eu sinto seus dedos Me deixando louco No meio do sono Eu sinto na boca O sabor do seu beijo De novo amanhece E acordo queimando De tanto desejo Tentei te esquecer Mas não vejo saída Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Não chore Não pense Eu estou aqui E daqui E daqui não saio Sem você Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Hoje eu sei Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda maldade Vem comigo ser feliz As minhas coisas De repente Estão tristes Compreenderam Que não existe Nada mais entre nós Meu violão Meu violão Caiu de cima Do armário Suas cordas Rebentaram Dando adeus A minha voz O meu casaco Com você Com você se acostumou Sentiu tanto a sua falta E de tristeza desbotou Se eu soubesse Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria Não teria acostumado Minhas coisas Com você Não teria Com você Até meu carro Já não tem velocidade Já não tem velocidade Pois ele sente saudade E quando andava E quando andava com você Eu telefone E sabia Quase tudo De repente Ficou mudo Que mais nada Quer dizer O meu relógio Sempre certo Trabalhou Depois que ficou sabendo Nada mais Ele marcou Se eu soubesse Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas Com você Não teria acostumado Minhas coisas Com você Oh! Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas Com você Não teria acostumado Minhas coisas Com você Não Não teria acostumado Minhas coisas Com você Não teria acostumado Minhas coisas Tempo de esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo seu rosto Em cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os bares No brilho da lua Meus olhos procuram Achar seu sorriso Por toda a cidade Nem mesmo sozinho Consigo fugir Dessa minha saudade Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na hora do banho Você é a água Que molha Que molha meu corpo E até na toalha Eu sinto seus dedos Me deixando louco No meio do sono Eu sinto na boca O sabor do seu beijo De novo amanhece Mas não vejo saída Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida